Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui eu vou começando aqui mais um vídeo e nesse vídeo eu irei mostrar pra vocês como que vocês podem anexar um objeto 3D, um modelo 3D e uma interface 2D, que no caso aqui eu fiz aqui em cima de um frame e eu coloquei um carro girando. Que você pode fazer, sei lá, um menu pra spawnar, uma loja ou qualquer coisa do tipo, né? Eu já ensinei como fazer isso aqui no canal, só que eu mostrei aí um vídeo um pouquinho mais específico, foi lá naquela série de como fazer um jogo de barco no Roblox, que basicamente eu precisei fazer uma interface pra spawnar barco e eu quis colocar o barco pra mostrar aqui na interface. Mas eu achei melhor separar um pouco do vídeo lá pra poder mostrar melhor pra vocês, né? Mostrar mais na teoria mesmo de como que faz isso. Mas eu também recomendo que você veja aquilo lá, porque aquilo lá é como se fosse um vídeo mais prático, né? Algo que realmente vai no jogo e não na parte teórica como eu vou mostrar pra vocês aqui hoje. Então caso vocês queiram ver, eu vou deixar aqui no canto superior direito aqui da tela pra vocês assistirem depois. Até existe uma maneira de você fazer isso manualmente por script, mas fazer isso pelo script do zero é uma coisa um pouco complicada, uma coisa meio difícil, principalmente pra quem não tem muita experiência com script. Então pra facilitar eu utilizei o módulo 3D, que é o módulo público que um carinha muito legal fez pra nós, que permite a gente fazer esse negócio de anexo objeto 3D em uma interface de maneira bem facilzinha. Sem precisar se preocupar com muita coisa não. Então eu vou deixar essa página aqui na descrição do vídeo para que vocês possam consultar aqui a API dele também de como você pode utilizar esse módulo e também pra você pegar o módulo, né? Que seria aqui na parte de cima. Aí você abre aqui a toolbox, vem aqui na parte de meus modelos e você procura pelo modelo que você pegou lá naquele site lá que eu mostrei pra vocês. Aí você vai clicar aqui em inserir e você vai colocar aqui dentro do replicatado storage, que é o melhor lugar pra você colocar esse tipo de módulo. E também eu coloquei aqui o carro que eu vou mostrar pra vocês, que no caso eu peguei um carro da toolbox também, até porque eu não vou fazer um carro só pra mostrar aqui no vídeo, né? Seria esse modelo que está aqui, eu posso até puxar aqui na workspace pra mostrar pra vocês aqui, eu vou puxar aqui na workspace. Seria um carro aqui da toolbox, né? Simplesmente um carro da toolbox mesmo. Aí como vocês podem ver, eu tenho aqui o screen key, eu tenho aqui um frame, que seria o frame que eu vou colocar aqui o modelo, né? E o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou colocar aqui o nosso local scriptzinho. E olha só como é simples. Primeiramente, vamos pegar o módulo 3D. Também já vou pegar o modelo, né? Vou pegar aqui model. E lógico, eu vou pegar também o frame, né? Que vai ser o lugar onde eu vou colocar o nosso modelo 3D. Lembrando que não precisa ser um viewport frame ou um image label, você pode colocar qualquer coisa de fundo. Caso você tenha uma imagem mais bonitinha pra colocar no fundo, eu recomendo que você utilize image label, mas nesse caso, como eu não tenho, eu vou utilizar um frame mesmo. Beleza, agora como que funciona pra gente criar aquela partezinha de colocar o objeto na nossa interface? Olha só como é simples. Você vai criar um objeto novo aqui, que você pode chamar de model 3D, ou então, sei lá, viewport 3D, por exemplo. Viewport 3D. Aí você vai pegar o módulo e você vai utilizar essa função aqui. Lembrando que você não pode utilizar o new nesse caso. Você pode utilizar o new em outro caso, né? Mas nesse caso em específico, você vai utilizar o attach 3D. Que digamos que ele seria o método mais gerado pra quem quer apenas colocar ali e pronto, não quer fazer nada demais. Aí você vai colocar primeiramente o frame, ou então a image label, ou viewport frame, ou enfim. O negócio que você vai colocar de fundo, né? O lugar onde você vai colocar o modelo 3D. E depois o modelo 3D, é claro, né? Colocar aqui o model, que no caso é o modelo ali do carro. Eu recomendo que você tire todos os scripts desse modelo, né? No caso eu fiz aqui, eu tirei todos os scripts, local script, model script, que tinha aqui dentro. Porque senão pode acabar bugando, porque vai dentro da interface do player, daí pode executar local script, e vai ficar uma coisa meio chata. A gente vai fazer o que agora? A gente vai habilitar esse modelo aqui, ó. A gente vai colocar ponto visible igual a true. Seria uma propriedade desse objeto que esse objeto retorna, né? No caso dessa função. E a gente já pode testar pra ver se tá funcionando. Beleza, eu coloquei aqui o modelo, vocês podem ver que ele funcionou. Só que como vocês podem ver também, ele tá meio que reto, né? No caso ele pegou a parte de trás do carro e eu não consigo ver muito bem o carro, né? Pra você rotacionar aquela câmera, o que você precisa fazer? Você vai ter que utilizar outra função desse objeto, que seria o set C-frame. Que nesse caso você não precisa se preocupar com a parte de posição, porque meio que o modelo já cuida automaticamente disso. Você vai cuidar apenas da parte da rotação da câmera. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui um C-frame.angles, que seria um C-frame na parte de rotação, né? De ângulos. E eu vou colocar aqui, ó, match.rad em 90 graus. Pra converter 90 em um valor em radianos, né? Pro Angles entender ali que você tá colocando uma rotação. Vou colocar aqui e vou testar aqui agora com vocês. Beleza, o modelo carregou aqui. E como vocês podem ver, a câmera do modelo que aparece aqui no nosso modelo foi rotacionada em 90 graus. E pra fazer aquele feitozinho de ficar girando, eu fiz isso aqui, ó. Coloquei um L3D, já que é um teste, então eu não preciso me preocupar com muita coisa. E utilizamos aqui, ó, viu, parte 3D, set C-frame, C-frame.angles. Aí eu coloquei aqui no X um valor pequeno, por exemplo, uns 8 ou 7 graus ali. E aqui eu fiz isso aqui, ó, na parte aqui do Y, que vai ficar rotacionando no Y, né? Eu fiz isso aqui, ó. Match.hideTime. Aí eu coloquei vezes 30. E aqui no Z eu coloquei 0. Isso aqui seria o quê? Esse time, ele seria o tempo que se passou desde que você abriu o jogo. Basicamente seria isso, ó. E como esse valor vai sempre aumentando, então eu coloquei aqui pra ele ir rotacionando, né? Porque como ele vai sempre aumentando, é como se ele fosse rotacionando ali esse valor, porque eu tô utilizando aqui o Match.hide. E eu multipliquei por 30 porque esse valor por padrão é muito baixo pra uma rotação. Então pra ele rotacionar mais rápido, pra gente poder ver isso acontecendo, eu multipliquei por 30. E claro, depois eu coloquei o task 1.8 pra não ficar travado, né? E como vocês podem ver, ficou nosso carrozinho aqui, modelo 3D, rotacionando em uma interface 2D. Eu recomendo bastante que vocês vejam naquele vídeo lá, aquele teste prático, porque o que eu fiz na teoria foi um negócio meio que só pra testar mesmo, não foi pra realmente fazer um jogo. E lá vocês vão ver também que na prática é um pouquinho diferente, você tem que trabalhar com as coisas de uma forma diferente e não de uma forma tão direta como eu fiz aqui nesse script, né? Então eu recomendo fortemente que você vá assistir aquele vídeo. Enfim, meus amigos, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like aqui e se inscreva aqui no canal porque isso me ajuda demais a crescer aqui no YouTube. E é isso, agora eu vou ficando por aqui e falou!